E aí, Presidente Prudente, a semana é de quitar os débitos com a Sabesp. A companhia está com descontos e parcelamentos para os usuários com débitos. Quem está devendo é uma oportunidade boa para acertar as contas. O repórter Rubens Nakato está lá ao vivo no posto de atendimento de Prudente e tem os detalhes para a gente. Nakato, bom dia para você. Como é que está o movimento? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, nessa agência aqui a movimentação é pequena, a procura é tranquila até agora e tem atendimento também no Procon, viu? A gente vai conversar agora, aqui ao meu lado está o Laírto, que é gerente administrativo comercial da Sabesp. Laírto, bom dia. O que é possível fazer nessa renegociação? Bom dia. Nessa renegociação, a Sabesp está possibilitando a todos os clientes que estão com débitos superiores a seis meses para realizar a sua negociação com abatimento de juros e multas, inclusive com a possibilidade de parcelamento. Um montante dessa dívida aí, Laírto? Olha, nós temos aproximadamente 2 mil clientes que se enquadram na condição de concessão, correto? Isso na cidade de Presidente Prudente. É importante salientar que, embora o mutirão esteja concentrado na cidade de Presidente Prudente, nós também estamos estendendo para toda a região. Então, aqueles clientes que tenham débitos com prazo superior ou de idade acima de seis meses, poderão procurar qualquer agência da Sabesp na região ou em Presidente Prudente e nós vamos iniciar uma negociação possibilitando que o cliente acerte as contas com a Sabesp. Agora, o que é preciso trazer para fazer aí essa renegociação? É muito simples. Basta comparecer a agência da Sabesp ou no PROCON, de Presidente Prudente, munidos os documentos pessoais, CPF, RG e uma fatura da Sabesp para facilitar a busca de cadastro, correto? Só reforçando, então, o horário de atendimento? Bem, em Presidente Prudente nós temos no PROCON das 9 às 16, até a sexta-feira, que é dia 2 de dezembro. E na agência de atendimento da Sabesp, das 8 às 16, o mutirão vai até o dia 2. Entretanto, nós vamos prorrogar depois, apenas na agência da Sabesp, até o final de dezembro. Então, aquele cliente que queira colocar em dia suas contas junto à Sabesp, procure a nossa agência, que a nossa equipe está preparada para estabelecer uma negociação, fazer concessão dos abatimentos e até parcelamento, caso justifique. Tá certo, Leitor. Muito obrigado pelas suas informações. Bom, ao vivo aqui de Presidente Prudente a gente viu, né? Estamos aqui na agência, o movimento ainda é pequeno, mas para você que tem dívida aí com a Sabesp e queira regularizar, a situação é só aproveitar para terminar o ano aí com menos dívidas, né, Casa Grande? Exatamente, afinal, são mais de 90 cidades da região que contam com o serviço aí da Sabesp. Na Cato, obrigado pelo recado, uma boa tarde para você. Obrigado. Obrigado.